Fala pessoal, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu estou aqui em uma feira na Alemanha, vocês podem ver aqui na janelinha pequenininha. A Yuka me trouxe aqui junto com a mãe dela para passear e tal. Aproveitar que está sol, aproveitar que o dia está bonito, fazer algumas fotinhas de macro, de abelhas nas flores. Mas uma coisa que me chamou bastante atenção, olha que maneiro. Vou mudar a janela. É uma competição de maior abóbora. Olha o tamanho da abóbora. É muito grande. Olha isso. E aí fica aqui, na frente de um castelo. É um castelo isso. E é isso aí, a feira com a competição de maior abóbora. Eu queria mostrar para vocês, eu acho que essa aqui ganhou. Primeiro prêmio. Isso aí, lugar muito bonito. Fica com muita gente porque quando está sol, os alemães gostam todos de sair para fora de casa e tal. A menininha brincando ali nas abóboras. Aí tem as vendinhas de comida, tem artesanato e é bem bacana. Queria mostrar isso para vocês, beleza? Então, até o próximo vídeo. Tchau!